Raquel Scherazade apareceu e se pronunciou pela primeira vez desde quinta-feira 19, quando foi expulsa do reality show A Fazenda 15, acusada de agressão contra Jenny Miranda. Vamos saber o que a jornalista falou. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Papi. Raquel Scherazade quebrou o silêncio desde que foi expulsa do reality show A Fazenda 15 da TV Record. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela revelou que está bem e cercada de familiares. Olá meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo rapidinho para dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí da fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem. A jornalista prometeu falar mais abertamente sobre o assunto da expulsão futuramente. E pontuou que não falaria no momento por uma questão contratual, já que teria uma entrevista ao programa Hora do Faro da TV Record. Dentro em breve, eu voltaria a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos. Por fim, Raquel agradeceu todo o carinho recebido. Queridos, e quero principalmente, essa é a razão principal desse vídeo, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim e dedicam ainda a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês. A gente vai voltar a se falar muito em breve. Só quero deixar o meu muito obrigado a vocês. É tudo o que eu tenho a dizer por enquanto. Nos comentários do vídeo, vários famosos se manifestaram. Jojo Tojin escreveu Para dizer que após ter sido expulsa por colocar a mão no rosto da Jenny Miranda, durante uma discussão, Raquel Scherazade se encontrou com o advogado André Frois, que analisa se o caso deve parar na justiça ou não, já que para muita gente a expulsão se deu de maneira injusta, pois Raquel não teria agredido, mas se defendido. E aí, o que vocês acharam do primeiro pronunciamento da Raquel Scherazade? Deixe aqui nos comentários. Eu penso que pelo desenrolar das coisas deste primeiro pronunciamento, Raquel não deve processar a demissora, já que continua cumprindo a agenda estipulada. Provavelmente para não perder o cachê que recebeu pela participação e também para não queimar a possibilidade de entrar no casting da emissora, já que saiu enquanto favorita. Bom, o que vai acontecer com a Raquel Scherazade a gente vai saber logo mais. Por enquanto é isso, beijão até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho